Olá pessoal, então hoje nós iremos fazer a nossa linda moldura animada para a festinha junina, a festinha julina, é o irmãozinho da Maria Fofinha. Vou colocar o nome dele de Tuninho, ficou uma graça, né? Então já deixa aí o seu joinha e vamos começar. Então para fazer a nossa moldura animada, né? Um menininho, eu estou utilizando aqui um papelão, ele está com 90 por 60, tá bom? Então papelão grosso que eu vou utilizar. Aqui eu já marquei e já cortei a parte da cabeça, onde eu vou forrar com cartolina. Então assim, eu vou colar a cartolina aqui, mas você pode estar utilizando outro papel, tá bom? Papel pardo, aí fica o papel que você tiver na sua casa. Já estão então encapado com a cartolina, eu vou começar a fazer a montagem, tá? Aqui eu estou utilizando EVA, tá certo pessoal? Vou colar aqui em volta da cabeça. Esse molde eu vou deixar lá na nossa fanpage, tá bom? A da Maria Fofinha já está lá e vou preparar esse também para deixar lá, para você poder fazer direitinho. Então, como eu disse, né? Da Maria Fofinha, eu vou repetir com ele. Você estando com o molde, acompanhando o vídeo, você vai ver que é bem facinho. Tá bom? Então botei a cabecinha, vou colar aqui o pescoço, o corpinho. Já colado então essas partes aqui no EVA, no emborrachado, eu vou partir aqui para a parte da calça dele. Como vocês viram, eu não coloquei cola aqui, por quê? Eu vou colocar um pedaço de jeans, de roupa jeans. Essa roupa jeans aqui é lá daquela sainha de caipira que eu fiz. Então com as pernas que sobrou, eu tirei a parte de baixo, a calça dele. Então assim, nada se perde, né pessoal? Então a gente usa aqui, vai sobrar um pedacinho daqui, um retalhinho dali, a gente guarda para utilizar depois. Tá bom? Então aqui, eu resolvi colocar um jeans, porque eu acredito que o jeans combina mais com o menininho, né? Vou chamar esse menininho de Tuninho, vai ser o irmãozinho da Maria Fofinha. Nós temos a Maria Fofinha lá e esse vai ser o Tuninho. Maria Fofinha vai ficar bem feliz, né? Então aqui, já está coladinho a calça. Também não fechei aqui o lugarzinho dos pés. Tá certo? Vou começar agora a fazer a aplicação de tecidos nessa parte do EVA. Vou fazer aqui algumas aplicações com esse tecido aqui, ó, quadriculado. Que é o que eu tenho aqui na minha casa. Você pode estar utilizando aí o que você tiver, tá pessoal? O mais importante é a gente estar reaproveitando o que nós temos. Então eu vou fazer aqui essa montagem, vou colar e vamos ver como vai ficar. Daí aqui, para separar a blusa da calça, eu vou fazer aqui um cintinho preto, de EVA mesmo, tá pessoal? Então cortei aqui de preto e estou colando aqui em cima. Aqui, para a fivelinha do cinto, eu fiz nesse EVA, esse EVAzinho com glitter, para ficar mais bonitinho, né? Para dar um charmezinho especial. Não é porque é festinha caipira, né? São João, que ele precisa ser tão brega, né? Vamos colocar aí o Tuninho bem bonitinho. Vou aplicar aqui alguns botões na roupa dele. Aí você pode estar utilizando o botãozinho que você tiver, tá pessoal? Se não tiver um botãozinho também, você pode colocar um pedacinho de EVA fazendo como se fosse os botões. Você corta redondinho, faz dois buraquinhos no meio como se fosse dois botõezinhos. Fica bonitinho também. Então está aqui prontinha essa parte da roupinha dele. Agora vamos colar aqui os pezinhos. Aqui estão os pezinhos, eu fiz na cor cinza. Lembra que eu não botei cola aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou encaixar aqui. Então quando eu deixar lá o molde para vocês, vocês cortem um pouquinho acima. Para colocar por baixo aqui da perninha da calça. Tá bom, pessoal? Tá bem legal, bem bonitinho. E o pezinho, olha, tá dando movimento. Então assim, é como se ele estivesse dançando mesmo, ó. Com a perninha levantadinha. Vou terminar aqui de colar esse pezinho. Como vocês podem ver, o sapatinho dele, eu fiz assim, ó. Tá arriscadinho aqui dentro com o piloto, não é? Com a caneta permanente. Eu deixei assim para vocês verem que dá para fazer assim. Porém, eu quero colocar um pedacinho de emborrachado aqui, marrom. Tá? Para ficar, eu acredito, um pouquinho mais bonitinho. Porque dá um alto relevo. Então assim, por que eu deixei essa parte riscada para vocês verem? Porque é uma opção, tá, gente? Aí na hora que vocês forem montar o de vocês, vocês decidem. Se vocês vão querer desenhadinho com o piloto. Ou sobreposto com outro pedacinho de EVA. Eu gostei mais assim. Por isso que eu já não trouxe o pezinho pronto, já colado o marronzinho. Porque eu queria mostrar para vocês. Finalizada essa parte da roupinha dele, do sapato, eu vou partir aqui para o chapéu. Então o que eu fiz aqui para essa parte aqui do chapéuzinho dele? Eu fiz assim a partezinha verde, que eu vou colocar aqui. E eu vou fazer uma aplicação com isso aqui, ó. Com juta. Aqui em cima, formando o chapéuzinho dele. O chapéuzinho de caipira. Eu vou colar aqui essa parte verde. Bem juntinho aqui no cabelinho dele. Tá certo? E agora eu vou colocar a juta assim, ó. Pegando parte da cabeça dele. Cobrindo aqui. Parte da cabeça. Se você quiser, se você tiver em casa. Você pode colar outro retalhinho diferente. Você pode colocar aqui o retalho da calça dele. Um retalhozinho de jeans. Fica bonito também. Fica legal. Tá bom? Eu vou colocar aqui essa juta, porque eu tenho em casa. E ela lembra uma palha, né? Fica parecendo uma palha. Então por isso que eu vou colocar ela aqui. Vou colar aqui esse pedacinho de jeans. Para fazer o acabamentozinho aqui no chapéu. Né? Ele é o caipirinha. Mas ele é um caipirinha estiloso. Né? Para ficar bem bonitinho. Vou colocar aqui também um remendo no chapéuzinho dele. Um remendinho jeans aqui. Daí fiz algumas bandeirinhas. Que eu vou colar aqui em volta, aqui em cima. Para ficar bem bonitinho. Aqui eu colei as bandeirinhas só em cima, tá? Para dar ideia de movimento. Então os pedacinhos que sobraram aqui de dentro das bandeirinhas, ficaram esses triângulos. Que eu fui colocando em volta da moldura para ficar mais bonitinho, tá? Aqui você pode estar utilizando cartolina, papel color set. Importante que seja bem coloridinho para ficar bem gracioso. Para fazer o suporte que vai sustentar o tuninho de pé, né? Eu estou aqui com quatro pedaços de papelão. Está com 25 por 25. E eu vou unir assim um no outro para ficar bem firme. Tá, pessoal? Porque se o papelão for aquele papelão fininho, não vai aguentar o peso da nossa moldura. Então eu vou assim, colar um no outro. E daí depois que eu colar, eu vou encapar também com cartolina. Então eu vou fazer o processo nos dois pezinhos. Então, pessoal, aqui está a parte de trás coladinha, tá? Para que possa permanecer em pé a nossa moldura. Então está aqui, pessoal. Prontinha a nossa moldura animada. Ficou uma graça, né? Hoje com a participação especial do meu filho. Aqui para animar a nossa moldura. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, ainda inscreva-se em nosso canal. Deixe aí o seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo. E não esqueça, tá? O molde eu vou deixar lá na nossa fanpage. Então faça aí também o irmão da Maria Fofinha, o Tuninho. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.